Vamos lá então, um dos porquinhos ele tá apresentando uma dificuldade respiratória, não tá se alimentando direito, tá bem difícil, tá com muito menos peso que o outro, o outro tá visivelmente muito melhor que ele, tô achando que ele não vai passar dessa noite, sinceramente. Se a intenção é relatar como é que cuida dos animais, eu acho que também não deixa de ser justo mostrar essa parte, né, que felizmente acaba sendo comum. Todo mundo que me conhece sabe como eu odeio, como eu fico quando eu perco o bicho, é muito difícil, ainda mais um bichinho desse que você tá cuidando desde filhote, então é bem complicado, mas tá entendendo que às vezes isso infelizmente faz parte. E vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa noite, mas eu acho que por tudo que eu já passei, por tudo que eu já conheço, eu acho que ele não passa dessa noite não.